Continuando aqui a criação do nosso app, do nosso jogo, agora a gente vai pegar a unidade lógica com esses IDs que a gente acabou criando, então esses IDs serviu tanto para a gente fazer a referência de um componente contra o outro e também vai servir para a gente buscar esse componente lá na parte dinâmica, lá no nosso Kotlin, para a gente começar a ouvir os eventos de touch específico em cada uma dessas imagens que seria basicamente o nosso botão. Então o que a gente vai fazer? A gente vai abrir aqui o mainActivity, que é o nosso arquivo principal, e aqui dentro do bloco do onCreate, depois aqui do bloco, a gente vai buscar as referências do que a gente precisa. Então por exemplo, eu vou buscar aqui a referência do elemento do centro, eu vou chamar ele de centro, eu vou declarar essa variável, o tipo dele vai ser um imageView, e eu vou buscar usando findViewById. Então o nome já diz, encontraViewById, e como esse componente está lá na nossa unidade estática, no nosso arquivo de layout, a gente vai precisar buscar através de um recurso, da pasta res, uma referência. Então a gente vai usar o r.id, ponto, e o nome do id que a gente definiu lá no XML, tá? E agora a gente vai escutar os eventos de touch para ver se está tudo ok. Então eu vou pegar o center e vou chamar uma função, que é o setOnClickListener, tá? O setOnClickListener tem um bloco de código que vai ser disparado aqui depois que o usuário fizer o touch nesse elemento em específico, tá? Então para a gente ver o disparo do evento de touch, a gente vai usar um toast, ponto, makeText, e aqui a gente vai passar para ele, né, a referência da nossa tela principal, aqui usando o arroba mainActivity, arroba diz, e vamos passar um texto como teste, tá? E também quanto tempo esse texto vai ficar visível, então a gente vai usar um toast, ponto, length, short, e vamos dar um ponto show depois de criar esse objeto aqui, tá? Aqui é o contrário, aqui é o diz, arroba mainActivity, isso. Então vamos testar aqui se realmente a gente está escutando já os eventos de touch no nosso projeto. Então vamos clicar aqui, ó, teste, ok, apareceu, os demais não aparecem, mas o do meio já aparece. Beleza, então já está funcionando os eventos de touch, eu vou apagar esse cara aqui, a gente não vai estar utilizando. E agora a gente vai precisar buscar as referências de cada um desses botões, tá? Para que a gente consiga, quando tocar nele, a gente colocar uma imagem circular, e quando a gente tocar de novo, a gente colocar a imagem do X, porque é o player 2 que está sendo tocado. Então o que a gente vai fazer aqui agora? Primeiramente eu vou armazenar uma variável da classe, né, a variável de campo aqui do objeto, da atividade, porque a gente vai precisar usar ele em uma outra função, tá? Então a gente vai declarar aqui um privateLateInitVar, chamada de center, desse tipo, e a gente vai armazenar aqui o findViewById direto aqui, tá? Ou seja, essa propriedade vai ficar visível para que a gente consiga utilizar ele depois em outras funções, tá? E aí eu vou definir todas as outras que a gente já criou, que foi o centerStart, o centerEnd, a gente também tinha criado o topo, né, vou marcar aqui em cima, topoStart, topoEnd, e também o bottom, que eu vou colocar ele aqui embaixo. Aqui é o bottom, bottomStart e o bottomEnd, beleza? Então a gente já declarou as variáveis que a gente vai armazenar os componentes. Então vamos, agora, vamos buscar esses componentes aqui usando findViewById com cada um dos componentes. Então centro, a parte final, como a gente já testou os eventos de clique, a gente só vai buscar as referências de cada um dos elementos, tá? Topo, aqui vai ser o top, aqui também vai ser o top, e aqui também vai ser o top. E agora eu vou fazer a parte de baixo, aqui vai ser o bottom, bottom, e aqui também, e agora o findViewById vai ser através do elemento inferior. E aqui está escrito errado, é bottomEnd, beleza? Então a gente tem a referência de todos os componentes do nosso game, para que ele funcione, e agora a gente vai ficar ouvindo o evento de touch em cada um, tá? Para a gente conseguir trocar as imagens. Então eu vou criar uma função nova aqui, que vai ouvir o evento de touch de cada um, tá? Então vamos criar uma função aqui, private fun, chamada de configure box, que é para configurar a nossa caixa, e ele vai esperar o box, que é a imageView, que a gente tem lá criada, tá? Então eu vou configurar a caixa para cada um desses elementos, tá? Então o que eu vou fazer aqui, eu vou chamar o configure box para o topo, para cada um dos nossos elementos. O start, o end, depois para o centro, e depois para o bottom. Bottom, 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 e o bottom, mais um aqui. Ok, configurado eles todos aqui, agora a gente vai ficar ouvindo um evento de touch para cada um aqui. Então vamos lá, box.setonclicklist, né? A partir desse momento, cada um dessas caixas tem o seu evento de touch aqui, tá? E aí a gente vai mudar o ícone toda vez que o usuário clicar nesse ícone, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar o box, e a gente vai usar um setImageResource, e aqui a gente vai passar um arquivo de recurso de uma imagem. Então a gente vai precisar importar nossas imagens. Como a gente importa imagens? A gente clica com o direito aqui em app, new, vectorasset, e aqui a gente vai buscar do CreepyArt do Android, algumas imagens que tem disponível para a gente usar. Vou buscar esse círculo aqui, tem o X, tá? Já a gente pode importar aqui o X, e vamos importar também o círculo. Vamos procurar aqui o círculo. Bom, como não tem o círculo completo, no momento que a gente está gravando aqui, eu vou usar esse aqui que tem um tracinho, tá? Para a gente ter um íconezinho para identificar quem é o Player 1 e quem é o Player 2. Então aqui no X eu vou mudar a cor, tá? O que ele fez? Ele criou um arquivo XML também, que é um desenhável, e o próprio sistema do Android vai desenhar essas coordenadas para a gente, tá? É legal a gente usar desenháveis por causa disso. Aqui no componente Tint, a gente vai mudar a cor dele. Vou pôr aqui um fff00, para fazer um amarelo, tá? No X. E no círculo, para a gente identificar, eu vou fazer uma cor verde aqui, tá? 00, fff00 é a cor verde. Então agora, com esses componentes aqui, a gente pode usar um r.double. E o r.double, da mesma forma que a gente tinha o r.id, a gente tem o r.double. Então você começa a entender que tudo que é da pasta res, você pode usar o r. e o nome da pasta, e ele faz uma referência lá para aquela pasta, tá? Então vamos ver se ele aparece aqui no nosso projeto, quando a gente faz um touch no elemento em si. Então, quando a gente clica, ele já coloca a imagem no componente. Agora a gente precisa fazer a lógica de programação, que é o quê? Identificar, né, se é o player 1. Se for o player 1, ele marca como o círculo, e já troca para o player 2, quando ele tocar, realmente mudar a imagem, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, aqui dentro do evento de clique, a gente vai ter uma variável aqui, chamada de isPlayer1. se for o player 1, vai começar como o verdadeiro, tá? E a gente vai fazer a seguinte lógica, se for o player 1, o que a gente vai fazer aqui dentro? A gente vai marcar o círculo, se for o player 1, tá? E se não, a gente vai marcar a bolinha, o x na verdade. O x que é esse ícone aqui, o x base, baseline, close 24. E aí eu tenho que trocar, né? Então se for o player 1, eu vou trocar aqui o player 1 para falso. Se for o player 2, eu vou colocar o player 1 para verdadeiro. Então eu tô trocando ali quem é o player que tá jogando ali, tá? Vamos testar essa lógica aqui. Então quando eu clico, ó, toda vez que eu clico, ele tá alterando os players. Beleza? Só que a gente tá clicando de novo e ele tá trocando de novo, né? Então a gente tem que fazer a seguinte lógica. Uma vez que o componente entrou na imagem, a gente não pode mais poder clicar nele, né? Ou seja, mesmo que a gente clique, não faça nada. Como que a gente pode fazer isso? Toda imagem, toda image view, todo componente no Android tem uma variável chamada de tag, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó, eu vou colocar box.tag recebe1. E no player 2 eu vou colocar box.tag recebe2. Então significa que essa caixa que foi clicada, ela pertence ao player 1 e aqui pertence ao player 2. E aí quando começar a execução do código, a gente pode fazer uma verificação aqui na hora do clique. A gente pode verificar se o box.tag for igual a nu, ou seja, ninguém clicou ainda, aí sim a gente pode fazer esse bloco de código interno aqui, tá? Então assim a gente garante que somente ele entre nas condições lógicas quando realmente a gente já tiver, quando a gente ainda não tiver nenhum elemento. Agora não pode mais, não pode mais, e aqui a gente já consegue fazer os nossos cliques funcionarem, tá? E agora a gente pode começar realmente validar o botão reset e também validar a lógica para ver quem ganhou o jogo, né? Vamos fazer primeiramente quem ganhou o jogo, né? Então quem ganhou o jogo aqui, neste caso, né? É quem conseguir preencher na vertical os três, na horizontal os três, ou em x, né? Então existe basicamente três, seis, oito opções para a gente validar se o usuário ganhou ou não, né? Então como que a gente vai fazer essa lógica para validar se o usuário ganhou ou não? A gente vai criar uma nova função aqui chamada de player win, ou seja, o jogador ganhou, a gente vai passar aqui o valor do jogador, que é o inteiro, que é o 1 ou o 2, e ele vai me devolver no retorno da função, você já aprendeu sobre funções, né? Na nossa aula de cotas, se deu verdadeiro ou falso. Se deu verdadeiro, quer dizer que esse usuário ganhou o jogo, se não, ele não ganhou o jogo. Então a gente vai verificar aqui, se o topo.tag for igual ao valor que chegou, que no caso eu ponho em 1, e se o topo e se o center.tag for igual ao valor, e também se o bottom for igual ao valor, .tag for igual ao valor, significa que esse usuário ganhou, então vou retornar verdadeiro aqui, tá? O que eu estou fazendo aqui nessa lógica? Se este player foi igual a este player, que foi igual a este player, significa que ele preencheu essa coluna, então ele ganhou o jogo, tá? Se não, vão retornar um falso aqui, tá? Então vamos lá. Aí aqui a gente vai fazer o seguinte, aqui eu não preciso nem do senão, porque quando ele encontra o return, ele já para a execução aqui mesmo, tá? E agora a gente vai chamar a lógica depois do evento do clique do botão. Então aqui depois dessa primeira condição da imagem, a gente vai verificar a lógica da seguinte forma, se o player 1 venceu, a gente vai mostrar uma mensagem na tela, como a gente já aprendeu, usando o make text, usando aqui o this, underline main activity, e vamos escrever aqui, player 1 venceu, tá? E aqui a gente vai usar o tempo também de exibição, curto, e vamos dar um ponto show. Então, a gente vai fazer a mesma lógica para o player 2. Então, se não, se o player 2 venceu, a gente vai mostrar uma outra mensagem aqui, como o player 2 venceu, tá? Vamos testar primeiro a coluna do meio, depois a gente testa a coluna, as outras demais colunas. Então, vamos lá. Se tiver 3 círculos, ó, player 1 venceu. Ok, vamos rodar de novo. Se tiver 3x, o player 2 venceu. O player 2 venceu. E se nenhum dos dois preencheu o x por completo, como por exemplo aqui, nada acontece. Então, essa foi a primeira condição lógica para verificar se o carinha ganhou aqui no meio, tá? Vamos fazer agora a segunda condição lógica. Então, essa aqui é a condição lógica número 1, vou pôr ela entre parênteses, tá? E agora vamos fazer a segunda condição lógica. Então, a gente tem que fazer o carinha vai ganhar se ele apertar todas as condições no centro, ou, deixa eu usar o operador, ou, se o topo à esquerda for igual ao valor, e também se o centro à esquerda for igual ao valor, e também se o bottom à esquerda ponto tag for igual ao valor. Então, se essas três condições também derem certo, ele também ganhou aqui na vertical. E vamos fazer agora mais um, que é o end. Então, vou copiar e colar, vamos pôr a condição ou novamente, e aqui vai ser o top end, center end, e o bottom end. Então, aqui a gente está fazendo só a lógica vertical, tá? Isso aqui é só a lógica vertical. Então, vamos testar isso aqui, ó. a esquerda ganhou, ok. Vamos testar agora na direita. Ok, player 1 venceu na direita. Então, as três colunas estão ok. Vamos fazer agora as três na horizontal, que basicamente é o mesmo raciocínio. Vamos colocar a condição ou e vamos colocar aqui, a esquerda é o top start, sem top e top end. Então, vamos lá. Top start, vou até pular uma linha aqui, top start, top e top end. O próximo da lista é o centro. Então, centro start, centro e center end, tá? E o próximo é a parte inferior. Então, é o bottom start, bottom e bottom end. Vou tirar esse ou final e vamos testar essa outra lógica de programação aqui também. Então, vamos testar o primeiro aqui, ok, ganhou. vamos testar agora o centro, ok, e vamos testar agora a parte inferior. Ok também. E agora em x, em x é top start, center, bottom end. Então, vamos lá. Vamos fazer essa mesma lógica aqui, condição low. então é top start, center, bottom end. E o outro x é o top end, center, bottom start. Top end, center, bottom start. então são as oito opções que a gente tem para o usuário ganhar um jogo. Tá? Então, vamos lá. Vamos ver se alguém ganha aqui no centro. Ganhou e com x invertido. Aqui, aqui, e aqui, beleza. E agora, você vê que ainda a gente consegue ainda anexar o jogo. então a gente também tem que finalizar o jogo nesse momento aqui. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma variável chamada de game end como falso. Vai começar ela como falso. E a gente vai fazer a seguinte lógica. Se o player 1 ganhou, vou colocar o game end como verdadeiro. Ou se o player 2 ganhou, o game end também vai ser verdadeiro. E a gente vai colocar aqui a condição que o evento de touch não vai funcionar se o game já tiver terminado. Então, o usuário não pode ter anexado nenhuma imagem e o game não pode ter acabado. Então, vamos negar a condição aqui para que ele fique falso. Ou seja, quando o jogo não terminou, aí sim eu posso entrar nessa condição. Então, vamos lá. Vamos ganhar mais um jogo aqui. Ganhei aqui na horizontal. não posso mais clicar. Ok. Terminou o jogo. E para a gente finalizar, precisamos do botão reset, para acabar com esse fluxo aqui. Então, vamos buscar aqui o botão reset. Vou chamar ele de reset, que é um button, e vamos usar o findViewById para buscar esse botão. E a gente vai usar o setOnClickListener para executar a função chamada de reset. Então, vamos criar uma função aqui. private fan reset e a gente vai resetar quem? Vai resetar cada uma das caixas. Então, a gente vai passar a caixa e a gente vai fazer o que? Para resetar, a gente vai pegar essa caixa, vamos setar a imagem resource como nu. Então, a gente vai tirar a foto em si, tá? Desculpa, é setImageDouble. Isso, a gente vai tirar a foto, a gente vai zerar a tag que é do player que está utilizando ela, vou marcar como player1 como verdadeiro e vou marcar como game end como falso para que ele reset o jogo novamente. E agora, a gente vai chamar aqui o reset para cada um dos nossos botões. Ou seja, ao invés de a gente usar o configure só, a gente vai usar também o reset. Então, aqui eu vou trocar todos aqui. Pronto, agora a gente vai dar um reset, chamar de resetbox, resetbox, tá? Vamos testar a lógica agora do reset também. Então, vamos lá. Clicou aqui, clicou aqui, reset, ok, apaga tudo. Se a gente ganhar um jogo aqui, por exemplo, ganhei aqui com o X, player2 ganhou, a gente pode dar o reset. E se eventualmente der um empate, tem como dar um empate aqui, acho que tem como dar um empate aqui. não, o player1 ganhou, difícil dar um empate aqui. Pronto, deu um empate, nada acontece, mas a gente finaliza o nosso joguinho aqui da velha, e espero que você tenha aprendido os fundamentos principais para a gente construir layouts, para a gente ouvir eventos de touch no aplicativo, para a gente criar uma lógica de programação, e realmente com poucas linhas de código, tá? Esse arquivo realmente está pequeno, são poucas linhas de código, você consegue criar um aplicativo funcional, para você se divertir, tá? Se você quiser se aprofundar comigo, desenvolvimento Android, criar aplicativos maiores, de ponta, que fazem conexão com banco de dados, que acessam servidores remotos, que tem uma rede social, por exemplo, como o Instagram, que é um dos projetos que a gente cria lá, o link está na descrição do vídeo para o meu treinamento oficial, lá tem tudo o que você precisa para você começar no universo de desenvolvimento Android, realmente do absoluto zero, onde a gente ensina exatamente tudo sobre a linguagem Kotlin, como você começa a criar layouts, como você conecta no banco, como você cria aplicativos usando os padrões de projetos mais modernos que a gente tem, e também como você se prepara para entrevista de emprego, então com esse conhecimento você consegue entrar no mercado de trabalho como do Android profissional, então o link está na descrição do vídeo, lá você encontra depoimentos de alunos, projetos que os alunos fizeram, alunos começaram do absoluto zero, assim como você e hoje estão empregados, estão criando aplicativos, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, ativa o sininho também e a gente se vê no próximo vídeo.